Muito obrigada, Sr. Presidente. Antes de iniciar a abordagem do assunto que me traz da tribuna, senador Paim, quero cumprimentá-lo e cumprimentar, sobretudo, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Autoridade Máxima da Justiça Brasileira, ministro Lewandowski, por essa importante decisão. E apenas registrar que, na última sexta-feira, encontrando-me, estando eu em Minas Gerais e fui convidada pelo presidente do Tribunal Militar para participar de uma solenidade que homenageou o presidente Lewandowski. Claro, lá eu estive também para homenagear e percebo que, cada dia, com as ações do presidente do Supremo, que a homenagem que ele recebeu em Minas Gerais e tantas outras pelo Brasil afora são homenagens extremamente merecedoras pela forma como ele vem agindo. É algo fenomenal, senador Paim. Talvez muitos e muitas não se dêem conta da dimensão desse ato assinado no dia de hoje. Mas aqueles milhares de pessoas, homens e mulheres, que têm uma condição social inferior e que são negros, sabem das dificuldades que têm para ingressar na carreira jurídica, para ingressar no serviço público. Então, ele merece, sim, suas homenagens e as nossas homenagens também, senador Paim. Mas, seu presidente, eu quero, neste momento, relatar aqui um pouco sobre a solenidade ocorrida pela manhã no Palácio do Planalto. Participei da solenidade do ato no Palácio do Planalto, coordenado pela presidente Dilma, onde foram anunciadas inúmeras medidas, medidas de combate à corrupção. Não é a primeira vez que o Brasil, o Poder Executivo e o Parlamento se envolvem no debate e na aprovação de matérias que falem diretamente com as necessárias ações de combate à corrupção em nosso país. Eu me lembro que, das manifestações de 2013, que também foram manifestações significativas, gigantescas, nós, a presidente Dilma também encaminhou para cá inúmeras mensagens com projetos de leis e, na sua grande maioria, o Senado Federal aprovou. Agora, é óbvio que a legislação brasileira, ela não é uma legislação pronta e acabada. E o dia a dia da aplicação das leis é que vão aparecendo as necessidades ou de aprofundamento ou de mudanças de qualquer tópico. Então, foi uma solenidade importante. Presentes lá, eu aqui destaco, integrantes dos representantes dos advogados do Brasil, a OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, Direção Nacional, todas as as seccionais estaduais, a representação do Ministério Público, do Conselho Nacional de Justiça, do Conselho Nacional de Ministério Público, além de muitos parlamentares e representantes da sociedade civil. E, durante, o ministro da Justiça, ministro Eduardo José Eduardo Cardoso, relatou de forma detalhada as medidas que estavam sendo assinadas pela Presidenta da República. E eu aqui vou me referir a cada uma delas. E, na sequência, falou a Presidenta Dilma. De todo o seu pronunciamento, Sr. Presidente, quero dizer e gostaria aqui de destacar, de repetir uma fala, uma parte da fala da Presidente que me chamou muita atenção e me tocou profundamente. Foi quando a Presidente disse que a luta de combate à corrupção é coerente com a sua própria história, ou seja, a história de vida da Presidenta Dilma mantém uma coerência profunda com a luta de combate à corrupção, Sr. Presidente. Eu repito isso aqui. A história de vida da Presidenta Dilma mantém coerência com a sua luta de combate à corrupção. E eu digo isso, Sr. Presidente, porque eu imagino sempre, levei muito em consideração e creio que grande parte das pessoas levam isso em consideração, de que as manifestações, os pronunciamentos, os discursos, eles são muito importantes. Agora, muito mais importante do que qualquer pronunciamento, do que qualquer discurso, é o vínculo daquele conteúdo do pronunciamento e a coerência do conteúdo daquele pronunciamento com a prática de vida de cada um. Então, é muito fácil as pessoas, quem quer que seja, uma mulher, um homem, um jovem, um trabalhador mais experiente, pegar o microfone e fazer, assim, uma apologia no combate à corrupção. Mas é importante que quem faça isso mantenha uma vida ilibada, uma história que condiga com aquilo que está dizendo. Eu creio que, quando se analisa que a gente vive uma crise que é econômica, que é política e que é ética no Brasil, de fato nós vivemos isso tudo. Então, é preciso que, neste momento, nós tenhamos a capacidade de nos unirmos para promover o efetivo combate a tudo isso de errado que vem acontecendo no Brasil. E a manifestação de hoje, senhor presidente, a manifestação de hoje, ela tem como objetivo o anúncio de medidas, e não são todas elas medidas de iniciativa do Poder Executivo, não. Algumas questões lá levantadas e que fazem parte dessas medidas de combate à corrupção são matérias que já tramitam, já tramitam há muito tempo aqui no Congresso Nacional e que está sendo abraçada agora, abraçada pelo Poder Executivo e que chama o Congresso brasileiro e que chama a sociedade brasileira a abraçar também essas medidas. Eu, senhor presidente, quero falar do que foi colocado como prioridade, com as quais eu tenho plena concordância. Por exemplo, uma das medidas, a necessidade da tipificação do Caixa 2, com a criminalização do Caixa 2 e com a criminalização da lavagem eleitoral. O que significa isso? A criminalização do Caixa 2 prevê tornar crime o ato de fraudar a fiscalização eleitoral, inserindo elementos falsos ou omitindo informações com o fim de ocultar a origem, o destino ou a aplicação de bens, valores ou serviços da prestação de contas de partido político ou de campanha eleitoral, prevendo uma pena de 3 a 6 anos. A criminalização da lavagem eleitoral significa criminalizar a ocultação ou dissimulação para fins eleitorais da natureza, origem, localização, disposição para fins eleitorais da propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de fontes de recursos vedadas pela legislação eleitoral. Pena de 3 a 10 anos. Extensão também da punição aos doadores, inclusive responsáveis por doações de pessoas jurídicas e aos partidos. Uma multa que deverá ser aplicada e que deva ir de 5 a 10 vezes sobre o valor doado e não declarado, proporcional aos crimes praticados por pessoa física, jurídica ou partido que se aproveitar das condutas ilícitas. Ou seja, Sr. Presidente, essas são medidas que serão debatidas através de projetos de leis. Mas eu repito, nós do Parlamento brasileiro, e aí não foi debatido esse mérito lá, tampouco pela Presidente, muito menos pelo ministro José Eduardo Cardoso, mas eu creio que essas medidas são importantes e necessárias, porque Caixa 2, infelizmente, haverá sempre independente do modelo de financiamento eleitoral no país ou político partidário. Mas quanto mais rígido for e mais duras as regras de financiamento, mais fácil de se detectar o Caixa 2. E, portanto, tendo uma lei também que puna o Caixa 2 e a lavagem de dinheiro através de recursos aplicados em campanha eleitoral é muito importante. Então, eu creio que nós, do Parlamento brasileiro, precisamos adicionar a essas medidas outra, que, aliás, iniciamos o debate no dia de ontem e eu espero, sinceramente, senadores, que nós possamos votar no dia de hoje. Iniciar, pelo menos, a votação. Me refiro aqui ao financiamento de campanha. São, no mínimo, dois projetos que estão pautados para o plenário. Um, relatado pelo senador Requião, de minha autoria, e que ele apresentou o substitutivo, e que proíbe o financiamento empresarial de campanha. E o outro é o que prevê o financiamento público exclusivo de campanha. Então, creio que nós precisamos analisar e votar essas matérias. Mas, dando sequência aqui às medidas anunciadas no dia de hoje, uma medida que vai no sentido de promover ações de extinção de domínio ou perda de propriedade ou posse de bens. Essa matéria deverá ser discutida através de uma emenda constitucional e de um projeto de lei. Então, está sendo apresentada uma proposta de emenda constitucional que viabilize o confisco de bens que sejam fruto de proveito de atividade criminosa, improbidade e enriquecimento ilícito. Ou seja, senhor presidente, e a legitimidade para propor isso seria o Ministério Público, a AGU e as procuradorias. Então, é fundamental também que aquele que se utiliza ilegalmente e indevidamente de recursos oriundo... Esse período que V. Exª me concede, a que eu agradeço, senador, permite que haja a perda e o confisco de uma forma mais fácil do que determina a legislação hoje, porque a burocracia é tão forte, é tão grande, que dificilmente alguém tem os seus bens confiscados, mesmo que comprovada a prática da corrupção e a forma ilegal de que se adquiriu esses referidos bens. Também deverá ser apresentado um projeto de lei que permita a ação civil pública para a extinção do domínio, ou seja, da perda civil dos direitos. Há um projeto, o projeto de lei de 2092, de 2011, que está tramitando já no Congresso Nacional e que há um pedido de urgência para que esse projeto, que trata também da alienação antecipada de bens apreendidos, possa tramitar com maior agilidade e chegarmos a um bom termo. Um outro projeto importante é o que exige ficha limpa para todos os servidores do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. Esse é um projeto importante. E falando nisso, Sr. Presidente, eu quero relatar, e não sou apenas eu, tem inúmeros senadores, senadoras, deputados e deputadas que já têm projetos de lei nesse sentido. O Congresso Nacional mesmo aprovou, o Congresso não, o Senado Federal aprovou, ano passado, um projeto de lei que trata do ficha limpa para os servidores federais, todos eles. Eu apresentei, em 2012, Sr. Presidente, em 27 de março de 2012, uma proposta de emenda constitucional, uma proposta de emenda constitucional que também trata de ficha limpa, que trata de ficha limpa, prevendo que a ficha limpa seja aplicada para todos os cargos e funções públicas, todos e em todos os níveis. E por que um projeto de emenda constitucional? Porque para que possamos alcançar, para além do poder público federal, ou seja, alcançar os municípios, os estados, nós precisamos de ter esta previsão na Constituição brasileira. Então, está aqui a disposição do Parlamento brasileiro mais uma contribuição, um projeto que deva ser analisado. Por fim, Sr. Presidente, são muitos os projetos. Eu creio que, a partir de agora, a regulamentação, eu, antes de concluir, quero falar aqui do projeto 5.586, que é do Poder Executivo, que tem como objetivo a regulamentação da lei anticorrupção, que também foi feito parte dela, através de decreto. Nós sabemos que isso não, 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 essas medidas, elas não representam o todo das respostas que nós estamos sendo chamados a dar. E nós temos que dar essas respostas, Sr. Presidente, porque a insatisfação da população brasileira, muito longe de alcançar somente o Poder Executivo ou membros do Poder Executivo, muito longe de alcançar aquelas pessoas que já comprovadamente praticaram atos contra o patrimônio público, sobretudo contra a Petrobras, a insatisfação popular chega a essa casa, Sr. Presidente. Chega ao Parlamento brasileiro, que atinge os piores índices de aceitação e aprovação popular. E nós temos que ter a humildade, nós temos que ter a maturidade, a humildade suficiente para entendermos que o Parlamento é algo muito maior do que cada um de nós. Mas somos cada um de nós que aqui estamos, é que temos a responsabilidade sobre ele, Sr. Presidente. E o Parlamento, sem dúvida nenhuma, é parte indissociável da democracia brasileira. Portanto, um Parlamento forte, um Parlamento respeitado, significa uma democracia forte e uma democracia respeitada. Então, o Poder Executivo é chamado pela população brasileira, mas nós também, do Poder Legislativo, somos chamados para mudar muita coisa que está errada. E eu não tenho dúvida nenhuma, com a unidade da população, daqueles que querem o bem da nossa gente, nós conseguiremos promover essas mudanças. Muito obrigada.